Música Let's get it Let's get it Let's get it Let's get it Chaka style Nigga taragenta cu de bo Catapista Taka bota nigga cu de mel Mita brilha Mita representa venista We a nigga Chaka style Nigga taragenta cu de bo Catapista Taka bota nigga cu de mel Mita brilha Mita representa venista We a nigga Chaka nigga Street nigga